Olá? Como é que vocês estão? Fazia um bom tempo que eu não postava vídeos aqui no canal sobre opinião. É porque eu não consegui ter ideia que tipo de vídeo eu poderia postar aqui no canal, sabe? Resolvi procurar na internet assuntos para comentar aqui com vocês. E olha, eu meio que consegui encontrar. Um jornal de São Paulo que também tem aqui no YouTube, que se chama Balanço Geral, estava publicando uma matéria. Cara, mas que tipo de matéria é essa, Gustavo? Na verdade, era uma matéria que estava falando de uma professora que estava sendo demitida por simplesmente explicar de onde vêm os bebês. É isso. Calma que eu vou te explicar. A criança de 11 anos pergunta para a mãe de onde vêm os bebês, mas, obviamente, ela diz para perguntar para a professora. A criança chega na escola perguntando para a professora durante a aula de onde vêm os bebês. Ela disse se ela tem certeza que quer ouvir. E ela disse que sim, junto com os outros alunos. E ela deu sua explicação. E ela explicou desse jeito aqui. Essa foi a explicação da professora Elaine Cosmos para criança de 11 anos. Após ouvir a explicação que a garota tanto queria, ela volta para casa e explica para a mãe o que ela tinha explicado. A mãe não acredita nisso. Ela fica furiosa ao lado de seis outras mães e ela vai até a escola. E esse grupo de sete mães pressiona a escola para demitir essa professora. E dizem para eles que a interpretação que a professora usou era uma forma de tirar a inocência das crianças. E para mostrar que eu não estou mentindo, eu vou mostrar a gravação dela mostrando o seu lado da história. Ela falou, prof, eu perguntei para minha mãe de onde vêm os bebês e como eles são feitos. E ela falou que era para eu perguntar para a senhora. Eu falei, sério? Ela falou para você perguntar para mim. Ela falou, sim. Ela falou que é você que vai me explicar. Aí eu falei, tá bom. Os alunos aqui levantam a mão na sala. Quem não sabe como os bebês são feitos e nem de onde eles vêm? Aí as crianças levantaram a mão. Somente quatro crianças não levantou. E aí eu falei para eles assim, olha, então a prof vai explicar para esses que não sabem. Os que sabem, fica quietinho que a prof vai explicar para os que não sabem. E fui explicar. E eu fui na escola, 5 e 15 da tarde. Cheguei lá, a diretora e a coordenadora sentaram comigo em uma sala da coordenação. E ela pediu para me contar para ela como eu tinha dado a aula. Eu contei. Expliquei como eu tinha dado a aula, o que ocorreu dentro da sala de aula. E daí ela falou assim, que tinha ido lá na escola sete mães, dizendo que estavam representando todas as mães do grupo, né? E que elas exigiam que eu fosse demitida, né? Pela aula. É, o que essas sete mães entenderam foi completamente errado. Esse tipo de pensamento que essas mães pensaram foi completamente muito ridículo. Ela querendo demitir a professora só por causa que ela tinha explicado a origem de onde vinham os bebês. No mesmo dia que essa notícia foi publicada, o Balanço Geral publicou lá no Twitter as opções para as pessoas marcarem se o pedido de demissão da professora estava certa ou errada. E 84% dizia que estava completamente errada. Onde o assunto deve ser abordado para explicar para as crianças nas aulas de biologia como funciona o corpo humano. Então a explicação dela está errada, né? Ou seu filho da porra. Então foi isso galera, eu queria postar esse tipo de notícia para vocês sobre esse acontecimento ridículo da parte dessas mães que tentaram demitir a sua professora para explicar alguma coisa óbvia que acontece nas escolas, nas aulas de biologia. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar os sinos para receber as notificações dos vídeos que eu irei postar agora para o YouTube comentar para vocês, beleza? E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Pô mano, se inscreve no canal e deixa o like, me ajuda aí mano. Eu preciso de inscritos para fazer o canal crescer, por favor. E essa foi a minha opinião e nos vemos no próximo vídeo galera e tchau.